Olá a todos, outra vez, portanto já conseguimos aqui em princípio resolver esta situação, isto acontece sempre, pedimos desculpa, mas realmente são coisas que são um bocadinho inevitáveis e portanto vamos então terminar assim as nossas palestras da manhã com a doutora Inês Abundância, que é interna de Medicina Legal do Instituto Nacional de Medicina Legal, a Delegação Sul, ok? Força Inês, podes continuar. Olá, boa tarde a todos, como a Marta já disse, o meu nome é Inês Abundância, sou interna do segundo ano de Medicina Legal na Delegação do Sul do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses. Em relação à minha especialidade numa palavra, mistério foi a palavra que eu escolhi para caracterizar a Medicina Legal e a escolha desta palavra deviu-se essencialmente a dois fatores. O primeiro e o mais óbvio tem a ver com o âmbito desta especialidade e tudo o que a vai envolver, nomeadamente o papel auxiliador que tem na criação de meios de prova e na resposta a questões colocadas pela Justiça, mas também por um segundo fator, não menos importante, que tem a ver com o facto de muitas vezes, devido ao pouco contacto que há com esta especialidade a nível pré-graduado, a nível das faculdades, ainda ser um mistério para muitos dos estudantes e dos colegas que vão escolher especialidade, o que é que é o nosso trabalho e é bastante desconhecido aquilo que acabamos por fazer no nosso dia-a-dia. Assim, espero que esta apresentação acabe por desvendar um bocadinho deste mistério da Medicina Legal. Em relação aos pontos positivos, como pontos positivos temos uma importante contribuição para a sociedade e não exclusivamente para a pessoa enquanto individual, o facto de ser uma especialidade que permite uma interação muito variada com diferentes entidades, não só a nível de cuidados de saúde, mas a polícia, tribunais, polícia judiciária, o facto de ter uma grande abrangência de áreas de conhecimento, potencialmente pode-nos ser colocado qualquer tipo de questão que nós tenhamos que responder com conhecimentos médicos, ter uma atividade bastante diversificada, tanto quer a nível de autópsia, quer a nível clínico, tem duas vertentes com uma atividade bastante diferente, a possibilidade de realização de atividade a nível privado e depois acabei por escolher três pontos que coloquei tanto nos positivos como nos negativos porque vão obviamente variar de pessoa para pessoa e daquilo que cada um tem como objetivo, que será o facto de estarmos num ambiente que é extra-hospitalar, ser uma especialidade que não é centrada no tratamento e de haver aqui uma mudança de ministério, para aqueles que não sabem, a medicina legal é a única especialidade que não faz parte, não está abrangida no Ministério da Saúde, mas faz parte sim do Ministério da Justiça. A nível de pontos negativos, a burocracia ainda é uma especialidade em que nós lidamos com muita atividade processual, com muita análise de processo, a pressão, há uma necessidade muito vincada do cumprimento de prazos e muitas vezes de resposta a determinadas questões em curtos períodos de tempo e esta resposta é feita e é importante deixar isto claro sempre a nível de relatórios, portanto, ainda remetendo para a burocracia, tudo o que nós fazemos vai dar origem a um relatório que vai depois ser enviado para o Tribunal, portanto, é importante vincar isto e também tirar um bocadinho daquela ideia romantizada que não há, que existe autópsia e a nossa atividade vai ser, não tem muita burocracia porque acaba por ter, a necessidade de fazer relatórios é algo que é constante e é transversal. E por fim, o facto de existir alguns atrasos a nível de concurso e de progressão na carreira, apesar do ano passado já ter saído um decreto-lei que punha a medicina legal equiparada a todas as outras especialidades a nível de períodos para a abertura de concursos, a verdade é que, e apesar de ter sido o ano passado, ainda não está, esta celeridade ainda não se está a verificar. Em relação ao internado e respondendo que há grande pergunta sobre o que é a medicina legal, nós podemos dizer que é então uma especialidade médica que se vai ocupar da aplicação de conhecimentos e metodologias médicas à resolução de questões jurídicas, ou seja, vai responder ao tribunal. Para isto é necessário um recurso a métodos e conhecimentos de outras especialidades e também um vasto conjunto de tecnologias. Caracterizando a nossa ação, esta vai-se prender essencialmente com a observação, descrição, a documentação, colheita, avaliação e, por fim, a interpretação científica de determinados a chatos, quer a nível clínico, quer a nível pós-mortem. O internato é realizado no Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, do qual também já vos vou falar mais adiante, que é um laboratório do Estado e, como tal, é uma instituição de referência nacional que tem como missão assegurar a prestação de serviços médico-legais e forenses, promover a formação e também a investigação. A nível do programa de formação, o internato é constituído, tem a duração de 4 anos, 2 anos de clínica forense e 2 anos de patologia forense. Ambos têm 3 meses de estágios obrigatórios, no caso da clínica forense de psiquiatria e psicologia forense, ortopedia e genética e biologia forense e, no caso da patologia forense, estágios de anatomia patológica e toxicologia. Também, ambos os blocos têm um mês e meio de estágios opcionais, sendo que, em relação aos estágios, costuma existir uma grande abertura às nossas propostas e estes estágios podem ser realizados tanto nas delegações, como em hospitais, como em instalações de outras entidades, como é o caso da Polícia Judiciária e, inclusivamente, no estrangeiro. Somos bastante estimulados até para tentar fazer estágios no estrangeiro. Mais ainda, temos a possibilidade de realizar formação pós-graduada em avaliação do dano corporal e no concurso superior de medicina legal. Esta formação tem sido financiada pela instituição durante o nosso período de formação e é altamente recomendada, praticamente mandatória. Aprofundando mesmo mais a nossa atividade, a nível da Clínica Forense, nós trabalhamos com vivos e, portanto, fazemos exames periciais e, essencialmente, avaliação do dano corporal em três âmbitos do direito, principalmente, que é o direito penal, o direito civil e o direito do trabalho. E aquilo que nós pretendemos é admitir cientificamente a existência de uma relação entre um evento qualquer e a alteração da integridade físico-psíquica de uma pessoa. A nível penal, observamos mais agressões e o nosso objetivo vai ser tipificar um crime e auxiliar o julgador nessa tipificação. A nível civil, lidamos com maior frequência com acidentes de viação e o nosso objetivo é realizar uma avaliação mais holística da pessoa após estes danos e, posteriormente, isto será convertido numa indemnização daquilo que se perdeu relativamente ao dia-a-dia, relativamente à ocupação laboral e às atividades de lazer. E a nível do trabalho, como o próprio nome indica, estas avaliações são feitas após acidentes de trabalho e são direcionadas à avaliação da perda da capacidade de ganho que é sofrida por essa pessoa e que deverá também ser, posteriormente, recompensada monetariamente. A nível da patologia forense, trabalhamos com os mortos, sendo que esta é a área mais conhecida da medicina legal, apesar da sua popularidade, não é a área que tem maior volume de trabalho. É aqui que se realizam as autópsias médicas legais que realizamos em casos de morte violenta e que têm como objetivo estabelecer a causa de morte. De salientar que os cadáveres que entram no Instituto devem todos ser observados por um médico, portanto, mesmo quando a autópsia médico-legal, mais propriamente o hábito interno, é dispensado, fazemos sempre aquilo que se chama exame de hábito externo, que é uma das partes constituintes da autópsia e que, grosso modo, é um exame da superfície corporal do cadáver e depois a colocação de uma causa de morte hipotética baseada nessa avaliação. Em relação à urgência em medicina legal, fazemos urgência em regime presencial das 8 da manhã às 8 da noite e em regime de prevenção das 8 da noite às 8 da manhã. Esta é estabelecida por uma escala mensal e os internos só realizam urgência em dias úteis, no horário diurno e a partir do terceiro ano. Nas urgências, observamos, sobretudo, agressões sexuais, em que o tempo que decorre entre a agressão e a chamada da medicina legal vai permitir a colheita de vestígios biológicos para a possível identificação de um potencial agressor. O que fazemos neste caso é, principalmente, a colheita de zaragatoas. Podemos ainda ser chamados para exame de corpo no local, por exemplo, no caso de homicídios, sente que na Delegação do Sul, que é onde eu estou, que é em Lisboa, não é uma experiência que tínhamos com muita frequência porque a PJ acaba por tomar conta das ocorrências. Apesar de, este ano, ter conseguido uma maior proximidade com a PJ e já termos sido chamados para alguns exames de corpo no local. Em relação a um dia-tipo em medicina legal, portanto, um dia-tipo, consoante se esteja na patologia ou na clínica forense, vai ser através da realização de exames periciais ou de autopsias médico-olegais. No caso da patologia, também, realização de hábitos externos. E, como eu disse, todos estes exames periciais vão dar origem à elaboração de relatórios periciais e, também, num dia, podemos estar de urgência, sendo que, quando estamos de urgência, acabamos, não fazemos a atividade laboral normal do dia-a-dia. A parte disto, apresentações, reuniões, pode acontecer, tínhamos de responder em audiências de julgamento, a dúvidas de determinado processo também. A nível de perspectivas futuras, ainda há escassez de especialistas em medicina legal e isto faz com que tenhamos uma boa empregabilidade. Existindo, ainda, também uma boa distribuição geográfica, portanto, há muitos pontos, a nível nacional, que necessitam de especialistas. Temos, ainda, atividade no setor privado, sendo que há concursos de prestação de serviços e, como há falta de pessoal médico, o Instituto acaba por nos contratar para prestar serviço, ou seja, vamos receber à peça, num regime diferente, noutros locais que não é aquele onde nós desenvolvemos a nossa atividade habitual. E isto acontece, ainda, durante o internado. Portanto, eu, atualmente, já estou a fazer prestação de serviço num gabinete médico legal, fora da Delegação do Sul. Existe ainda a possibilidade de desenvolver atividade privada, quer a nível de companhias de seguro, quer a nível de realização de exames periciais a nível particular. Deixei aí um alerta em relação ao conflito de interesses, porque, na prestação de atividade privada, devemos ter em atenção que prestamos o nosso serviço a nível público em determinada área. Portanto, quando prestamos a nível privado, pode surgir aqui algum tipo de conflito. E deixei também o alerta para a existência de competição com não especialistas em medicina legal, nomeadamente pessoas que têm a formação pós-graduada de avaliação em dano corporal, que também acabam por realizar alguma desta atividade privada e acabam por competir connosco, que estamos na especialidade. Em relação a locais de formação, o Instituto é constituído por três delegações, Sul, Centro e Porto, e por gabinetes médico-legais, que vão responder às respectivas delegações por área geográfica. Ou seja, no Norte responde à delegação do Norte, que é o Porto, no Sul, Lisboa e por aí adiante. Existem ainda áreas do território nacional que não têm atualmente gabinetes médico-legais, sendo que o objetivo será que venham a ter, que ainda funcionam por sistemas de comarcas em que os serviços médico-legais vão ser prestados não em delegação ou em gabinete, mas sim a nível do tribunal. Sobre as especialidades com as quais existem dúvidas, neste caso foi bastante difícil responder a esta questão, porque como medicina legal é uma especialidade que acaba por ser tão diferente das outras especialidades com as quais nos confrontamos, que normalmente as pessoas que querem medicina legal já têm aquela ideia da medicina legal e não há tanta interação com outras especialidades. Ainda assim, acabei por selecionar a ortopedia e a psiquiatria, uma vez que na avaliação de dano corporal são duas das especialidades mais expressivas. Nós temos muito exame ortopédico, por exemplo. E a anatomia patológica, como é óbvio pela realização do procedimento de autópsia, que apesar de não ser exatamente, não é exatamente igual a da medicina legal, tem as suas diferenças, tanto a nível do objetivo como de áreas de procedimento, acaba por ter algumas coisas em comum. Em relação ao ranking nacional, acabei por fazer assim uma tabela de forma a que ficasse mais estruturado e mais expressivo como é que têm sido as nossas colocações. É algo que tem variado durante estes últimos anos e há uma tendência, como vocês podem ver, a abrir mais vagas para esta especialidade, exatamente, dado a falta de especialistas e internos. Nós não somos muito a nível nacional e, portanto, acaba por ser uma área que, a nível de vagas, está em expansão e acredito que se vá manter assim este ano. Obrigada a todos. Espero que tenha sido útil, que tenha ajudado a alguma questão. Estou a dispor para responder. Muito bom, sim. Portanto, gostámos muito da tua apresentação. Realmente, dá-nos uma ideia muito mais real e mais profunda desta especialidade, não é? As pessoas têm a ideia muito das autópsias e tudo mais e há toda uma panóplia de coisas por trás, nomeadamente também o trabalho com os vivos, como fizeste, realçaste aí, que acho que é muito importante que toda a gente tenha essa ideia. E a questão da mudança do Ministério também achei particular interesse. Nós, na maternidade, acabamos por lidar ainda relativamente frequentemente com vocês, portanto, no caso das violações, chamamos sempre a medicina legal, regra geral, avaliamos sempre a doente em conjunto, eles fazem as colheitas e, pronto, e depois nós fazemos o resto da avaliação. Mas, pronto, é sempre uma coisa que acontece, não é? Nós temos sempre de ligar o tal telefone da urgência, até porque estas coisas muitas das vezes acontecem, infelizmente, durante a noite. Penso que neste momento não estou a ver nenhuma questão no chat. Se houver, façam-na. A Inês tem todo o prazer, de certeza, em esclarecer as vossas dúvidas e, portanto, estejam à vontade. Obrigada, Inês, tanto em nome da APNA, como em nome aqui de toda a gente que está a assistir à nossa sessão. Portanto, eu acho que toda a gente gostou muito e foi muito útil, de certeza, para uma escolha e uma decisão muito mais fundamentada. Obrigada. 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 O que é isso?